Música O futuro é do que desço Eu deixo grana, eu deixo ver Um paraíso divêncio E a palma na tua mão, eu sei Eu vim com tua força Até te balançar, meu amor Te aviso quando for Música O futuro é do que desço Eu deixo grana, 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 eu deixo grana Música Agora eu quero que todo mundo comendo A desiguação de perna, o meu primeiro descanso Música 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 Música